Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pró Susana e a gente está começando agora mais um Adoro Ciências Você já percebeu que quando a gente toma um banho quente, o espelho do banheiro fica embaçado? Você já brincou de fazer assim no espelho, né? Soltar o bafo no espelho E depois ficar escrevendo letrinhas, recadinhos Você já observou a chuva? Sabe como ela se forma? Você já viu que num dia quente, quando a gente está tomando um picolé, ele rapidamente começa a derreter? E quando a gente vai fazer comida? Que a gente aquece a panela com alimento e água dentro e começa a subir aquela fumacinha E já parou para fazer aquele geladinho de suco, do suco que você mais gosta? Por que a gente coloca o suco no saquinho, guarda lá no congelador E quando a gente tira, o geladinho está bem congelado, duro, igual gelo? Todas essas perguntas podem ser respondidas com o nosso assunto de hoje As mudanças de estado físico da matéria Já estudou sobre esse assunto? Não? Então vamos relembrar quais são essas mudanças, essas alterações que a matéria sofre com as variações de temperatura Vem comigo Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa Na natureza, a matéria pode aparecer em três estados físicos Sólido, líquido ou gasoso A matéria é composta de pequenas partículas microscópicas chamadas de átomos Os átomos se unem e formam moléculas Átomos e moléculas estão sempre se movimentando Mas esse movimento pode ser maior ou menor a depender do estado físico da matéria No estado sólido, as moléculas estão próximas e com pouco movimento No estado líquido, elas já estão se movimentando mais e se encontram um pouco mais afastadas Já no estado gasoso, as moléculas se movimentam muito e estão bem afastadas Quando ganha ou perde calor, a matéria pode passar de um estado físico para outro Quando isso acontece, dizemos que a matéria sofreu uma mudança de estado físico As mudanças de estado físico podem ser Fusão, vaporização, condensação, solidificação ou sublimação A fusão é a passagem do sólido para o líquido O picolé derretendo num dia quente ou o gelo derretendo em um copo são bons exemplos A vaporização é a passagem do líquido para o gasoso Se ela ocorre lentamente, como quando a gente coloca a roupa no varal e deixa ela lá secando Recebe o nome de evaporação Mas se acontece de forma rápida, como a água fervendo na panela, por exemplo Chamamos de ebulição Condensação é a passagem do gasoso para o líquido No banho quente, por exemplo, o vapor de água, quando encontra o espelho frio do banheiro Condensa e vira líquido Por isso vemos aquelas gotinhas Solidificação é a passagem do líquido para o sólido É o que acontece com o suco, que colocamos para congelar e fazer geladinho, por exemplo Em alguns casos mais raros, a matéria passa do estado sólido direto para o gasoso ou vice-versa Isso é chamado de sublimação É o caso da naftalina e do gelo seco Na natureza, a água passa por mudanças de fase Algumas etapas do ciclo da água podem ser resumidas assim O calor do sol evapora a água, que se condensa formando nuvens Quando as nuvens ficam carregadas, a água se precipita, caindo em forma de chuva A chuva abastece rios e mares Depois a água é aquecida novamente pelo sol e volta a evaporar Isso é um resumo do ciclo da água Em regiões frias, a água congela e os seres vivos também participam desse processo Hoje eu vou te ensinar a fazer uma experiência que vai simular uma parte do ciclo da água E a gente vai conseguir observar a água mudando de fase Bacana, não é? Então eu vou te dar um tempinho para você pegar o seu caderno Pegar o seu lápis e anotar os materiais necessários para a experiência de hoje Solta o reloginho Pronto! Pegou o caderno, pegou o lápis Está preparado para anotar? Então olha só Para essa experiência a gente vai precisar de um pote, uma tigela Não precisa ser nada muito grande não, tá? A gente também vai precisar de um potinho menor De preferência de vidro ou de cerâmica Pode ser um copinho Por quê? Porque a gente tem que afundar na água E se for de plástico ele pode ficar flutuando e não ficar em pézinho corretamente, tá? A altura dessa tigela aqui, a grande, tem que ser maior do que do potinho pequeno, tá certo? Vocês vão entender o porquê A gente também vai utilizar uma ou duas pedrinhas É fácil achar aí no que tal de casa, tá? A gente vai usar também papel filme Esse plástico filme, né? Alguns chamam aí de papel filme Bom, se você não tiver esse material da sua casa, não tem problema Você pode pegar um saquinho de supermercado E cortar o suficiente Para cobrir toda a borda dessa tigela maior que você escolheu É importante, se você utilizar a sacolinha de supermercado Que você pegue também um barbante Ou aquele elástico de dinheiro Para que quando você coloque o saquinho cobrindo Você amarre as bordinhas aqui ao redor E deixe bem presinho, tá certo? E é lógico, a gente vai precisar de água Mas tem um ingrediente muito importante para essa experiência Que eu não consegui trazer aqui para dentro do estúdio Eu estou falando do sol E é por isso que eu fui lá fora E gravei essa experiência na área externa Então roda o vídeo de como é que faz Bom pessoal, vamos lá Estou aqui já na área externa Está fazendo um solzinho bem bacana A gente já está com todo o material que a gente necessita Para a nossa experiência E eu vou começar colocando então O corante azul Vou colocar aqui algumas gotinhas Só para dar um efeito De cor na nossa água Vocês estão vendo? Que eu coloquei pouca água, tá? Só um dedinho aqui de altura é o suficiente Por quê? Porque quando eu colocar o meu potinho no meio Eu não quero que a água entre no potinho Ele vai ficar aqui centralizado Vai ter água ao redor dele Mas não vai ultrapassar a borda do copinho E não vai entrar água no copinho Assim pelo vaso de baixo, tá? A gente não quer que extravase água para dentro do copinho dessa maneira Então agora eu vou cobrir esta estrutura Esse pote maior todinho Com plástico Aqui na minha experiência eu vou usar o plástico que a gente chama de papel filme, tá? Aquele plástico de cozinha Vou pegar aqui Ajeitar direitinho Para cobrir bastante as bordas E eu quero lacrar bem Todas as bordas Se for necessário Assim que você cobrir com uma camada Aqui está uma camada bem lisinha É isso que a gente quer que aconteça, tá? Se você ver que aqui nas bordas ainda tem espaço aberto Pega mais uma camada de papel filme E passa Ou do plástico que você estiver utilizando Mas aqui, ó O meu está bem lacradinho, tá? Manuseia com cuidado Porque lembra A gente não quer água agora entrando no copinho do meio Então se você virar o frasco maior O pote maior Vai passar água para dentro do copinho A gente não quer isso Bom, o próximo passo é o qual? Colocar a pedrinha bem no centro Aqui eu vou forçar um pouquinho Porque que a gente quer Que essa estrutura faça uma barriguinha De modo que quando a água evaporar Ela escorra para o centro Então já está aí Aí essa pedrinha Ela não está fazendo força suficiente Eu vou colocar mais uma Para ajudar a fazer o peso Agora sim E agora a gente vai deixar aqui Por um tempinho Para o sol esquentar essa água E a gente conseguir enxergar o processo da evaporação Bom, gente O nosso experimento já ficou aqui Por três horas O sol já não está mais batendo no lugar Onde eu coloquei aqui a nossa experiência Mas dá para ver claramente O quanto de vapor de água Que condensou aqui no plástico Vocês estão vendo aqui? Olha só O tanto de vapor de água E as gotinhas que se formaram Uma parte dessas gotinhas Correu E já está lá dentro do potinho Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou levar esse experimento lá para o estúdio E vou abrir junto com vocês Então agora a gente já está aqui no estúdio Eu trouxe a nossa experiência para cá Para a gente poder abrir E descobrir o que foi que aconteceu Agora a gente vai tirar aquelas pedrinhas Que nós colocamos aqui Para fazer o peso Eu vou abrir com bastante cuidado aqui Tirando o plástico filme Bem devagarinho Para que não passe água daqui Para o copinho que está aqui dentro E olha só Vou tirar aqui o vasinho Com cuidado E vou mostrar para vocês o que é que está aqui dentro Viram? Água Por que que essa água passou para dentro do nosso copinho? Se a gente colocou ele seco aqui dentro Lembram? Como que essa água chegou daqui até aqui? Bom, o sol esquentou essa água Que estava dentro da tigela maior Essa água então virou vapor O vapor subiu e encostou no plástico filme Chegando no plástico filme Esse vapor se condensou Ou seja, passou do estado gasoso Para o estado líquido Sendo assim Aos pouquinhos As gotinhas foram se acumulando Acumulando Ficando cada vez maiores E por conta do peso das pedrinhas Elas foram se direcionando para o centro E aí ao chegarem ao centro Elas se acumularam E pingaram aqui dentro E é por isso que a gente tem Essas gotinhas acumuladas Aqui no copinho E a gente tem Esse tantiquinho aqui ó De água Que foi formado durante 3 horas Lembra que eu falei para vocês? Essa experiência ficou no sol Durante aproximadamente 3 horas E a gente já teve assim A formação de algumas gotinhas de água Agora vê se dá para você ver aí Essa água ó Ela é transparente Por que? Se a gente colocou o corante azul aqui Por que não passou a água azul aqui dentro do copo? Bom O que aconteceu foi que A gente teve a evaporação da água E não do pigmento que forma o corante Então o pigmento permaneceu aqui na tigela E somente a água evaporou Caiu no copinho E é por isso que o que está aqui dentro É a água transparente Essa experiência Ela também representa o ciclo da água O ciclo da água Quando a gente tem A água do nosso planeta Sendo aquecida pela luz solar O calor do sol Vira vapor Sobe Lá no alto Forma as nuvens Que são as gotículas já condensadas Essas gotículas Elas vão se acumulando Cada vez ficando mais e mais pesadas E assim a gente tem a chuva Que é o processo de precipitação Das gotículas de água Que estão na atmosfera Lá dentro das nuvens A gente então imitou a chuva Caindo aqui nesse copinho Muito, muito interessante E nessa experiência Quais foram as mudanças De estado físico da água Que a gente conseguiu observar? Bom, a água passou do estado líquido Para o estado gasoso E a gente observou então A vaporização ou evaporação Depois a água Encostou no plástico E voltou ao estado líquido Então a gente observou O processo de condensação Se você for fazer essa experiência Aí na sua casa Não esquece Tira uma foto Faz um videozinho Posta lá no Instagram E me marca Arroba Prof. Suzana Santiago Espero que vocês tenham gostado E eu te vejo No nosso próximo encontro Um beijo grande Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau